Bom dia galera, hoje é dia 1º de outubro de 2014, são 10 horas e 18 minutos, estamos aqui na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, vou mostrar para vocês aqui agora o trecho novo do Rodoanel, que você não precisa mais passar para São Paulo, se você estiver aqui, não precisa mais que essas marginais de ID, você pode passar por aqui, por agora para sair lá no Ibu das Artes, então ele começa aqui, depois desse posto aqui, novo, trecho anel, o posto é velho, no KM37, passo 500 metros, você vai entrar, você vai entrar para pegar o contorno do Rodoanel trecho novo, então está aqui, saída Rodoanel, baixa exclusiva, aí você vai pegar um, é mais longe, evidente, mas não tem trança, você não fica parado na rodovia, na marginal TNT, aquele pedaço ali, esse começo aqui é bem engraçado que ele faz isso, tem umas placas ali no sobreviaduto, eu não sei se aquilo ali é erro de engenharia, ou se, se é normal aquilo ali, mas é bem estranho, viu, tem um, um salavante assim, ó, o tempo todo, acho que dá uns 3 ou 4 quilômetros, vocês vão sentir, não sei se vai dar para sentindo o vídeo, mas se você, ó, fixar um objeto na frente, vocês vão ver o caminhão fazer isso, daqui a pouco. Tá nublado o tempo hoje, tá com 24 graus, tá abafado, mas tá bem nublado. Então, isso aqui é o trecho novo, agora eu vou passar por cima da rodovia Ayrton Senna, no sentido Mauá, aqui, Santos, que vai para Santos, para toda aquela região do litoral paulista, que vai para Curitiba, vai para o sul, o pessoal está passando, pelo menos você evita a restrição na marginal Tietê, fica das 5 da manhã às 9, às 10, se não me engano, não pega trânsito, claro, é bem mais longe, mas você se livra de todo esse, esse transtorno que é a marginal. Vamos passar aqui por cima de, passar aqui para a cidade de Boa, Suzano, vai embora. Ainda não tem muita gente que conhece, pessoal que vem muito fora, quase não vem para São Paulo, raramente vem para cá, desconhece desse, que já está liberado esse trecho novo, então, tá bem light aí o trânsito ainda, mas é evidente que em pouco tempo vai se tornar muito acessível, e vai ficar bem movimentado, vai ficar bem movimentado, aí a vela é 114, bodeirando 119, dá praticamente 80 km daqui lá na Ré Sintegura, ela é bem longe, dá uma hora e pouco, uma hora e quarenta de chão mais ou menos ainda faltam algumas iluminações, alguma sinalização mas radar já tem, principalmente radar móvel isso ai é óbvio né não tem recurso, não tem posto, não tem lugar pra você parar é bem... bem sinistro de noite por aqui aqui que eu falei ó pra vocês verem a alça lavando ela vai fazendo o tempo inteiro isso ó olha mais assim ó ó o objeto batendo aqui, só pra vocês sentirem que ele vai ó tá dando barulhinho em vida ó radar batendo ó revela do cinto lá ele vai fazendo esse balanço ai ó é que quase não tem saída, você entrou aqui praticamente você vai demorar pra achar um radar então tem que se equipar bem aí preparar pra caralhos no entanto que vamos por aí sem praticamente ter recurso nenhum como vocês veem tá cheio de favela aí em volta aí ó nada contra né tem noventa por cento de gente como eu, como muita gente gente boa aí mas tem muito jaguar aí no meio também ó então cara quebrar o caminhão aí de noite é um autonove aí é é bem perigoso não dá pra vacilar não sentir ó vai fazendo isso tá bom galera, fica aí o registro aí vamos seguir viagem vamos seguir viagem tchau